Música Olá, boa tarde pra você que tá ligadinho aqui na TV Guará. Hoje é sexta-feira, dia de se programar pra aproveitar bastante o tão aguardado final de semana. Fica ligado que a Agenda VDR começou. O fim de semana começa super agitado com a sexta do bingo no Tô Trabalhando Boteco com Michael Campos e Stanley Christian a partir das 18 horas. Hoje a partir das 7 da noite vai rolar no blocão do Só Tudo, no Só Tudo Boteco, no Angelim e pra animar a galera tem Grupo Divos, Bico Iluminado e o DJ Rogério Mix. Nayara Tallens, Luciana, Percy, que são as atrações da noite delas no Rodados Prime a partir das 8 da noite. E ainda hoje no Velho Oeste, Xalom vai rolar o Sertão na Veia, sob o comando da dupla Ari Alexandre e Michael Campos a partir das 8 da noite. Diel França, Andinha Chavecada e DJ Collin são as atrações do Vem pro Xaveco no Boteco do Mineiro a partir das 9 da noite. Finalizando as dicas da sexta, hoje é dia da sexta no Sertão no Taperabá com o astro do forró das antigas Parceiro Paz e mais Lucas Seabra e Eli Ribeiro a partir das 8 da noite. E hoje já começa o sábado em clima de carnaval. Os bloquinhos e os bailes de carnaval estão bombando durante os fins de semana e eu separei alguns pra você. No Maravista na Prainha Vila Nova vai rolar um baile de máscaras com a banda Esquadrão Folia, Charlinho Dias, banda Rocha Show e o DJ Zigor Léo e Passinho. Na Malt Show também vai rolar o pré-carnaval com Michael Campos, Gargamel, Banda Sabores e Andréia Frazão a partir das 18 horas. Pra fazer a folhinha do bloco Os Marvados no Bar do Piaba tem o DJ Igor, Vanzinho Mix e Pablo Mix a partir das 5 da tarde. E o bloco Pantera Retro apresenta a segunda prévia com Bruno Chinoda, Erickson Andrade e os DJ Zigor Léo e Tauan no Vida Noturna Pub. E sabadão em dia de Tapera Mix no Tapera CLZ com o grupo Forró Conchote, Rick Coelho e a dupla Fernando e Franco. A festa vai começar a partir das 8 da noite. E a programação do pré-carnaval do Maranhão segue a todo vapor. Neste sábado tem o bloco da imprensa a partir das 5 da tarde na Praça dos Catraheiros com o bloco Afro, show de Inguinho Berg, grupo de samba Palmares, favela do samba e o show de Gabriel Melônio. E não para por aí, no Circuito Veromar, a folia continua com a escola de samba Flor do Samba, bloco Campalacho do Ritmo, banda Michiruco e o trio do blocão do Samba C, uma partida às 3 da tarde. Fechamos as dicas do sabadão com o Baile da Prometida, que traz nesta edição o tema Micareta. E para fazer a festa do baile tem Bruno Chinoda, Fabrícia, Dico 6, Estilo 98 e o Baile do TR. Imperdível! No domingão tem mais folia, Alã Pancada, Gargamel, Nayara Tales e Diel França são as atrações do bloco Me Leva, deste domingo, a partir das 3 da tarde no Viva do Maiobão. Na Rua da Paz, na Vila Embratel, vai rolar a primeira prévia do bloco Turma da Maisena, a partir das 2 da tarde. Essas são as dicas para este fim de semana, e próximo final de semana eu volto com muito mais. Ele vem entrar no meu cordão, eu tenho uma irmã, que se chama Ana, e piscaram o...